Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar a dica de como montar look das cores e roupas para o verão. Vamos lá, a primeira dica. Devemos combinar as cores neutras com as cores branca, preta, cinza, bege e marrom. Então, a gente deve combinar as cores neutras, aquelas que não fazem muita saliência, com as cores branca, preta, cinza, bege e marrom. Bem, os tons mais claros ficam melhor com o branco. Então, os tons mais claros vocês usam com o branco, tá bom? E os mais escuros com o preto. Então, você vai botar uma roupa clara, assim combina mais com o branco, uma coisa que tenha branco, né? E se você vai usar uma cor mais escura, como o preto, você pode usar o cinza, o bege, o marrom, que combina com qualquer uma das tonalidades. Certo, gente? Pode também brincar com as cores, usar tom sobre tom. Se botar uma roupa amarela, você bota um shortzinho amarelo mais forte. Aí você vai usar uma blusinha com a tonalidade amarela mais clarinha. É tom sobre tom, tá bom? Então, vamos ver qual é a tendência da roupa pra esse verão de 2024. Tipos de roupa. Short jeans. O short nunca sai da moda, né? Short jeans. Short de tecido soltinho. Você pode usar aquele short de tecido. Aquele que fica bem soltinho em ti. Agora, macaquinho. O macaquinho também é super legal, tanto pra mocinha como pra senhora. Pra qualquer tipo de pessoa pode usar o macaquinho. Vestido curto. Meninas que gostam de usar sainha. Vestido curto vai estar na moda. Brusinha de alcinha. Aquelas brusinhas que tem alcinha vai estar chique. Vai ser da moda também. Macacão jeans. O macacão jeans. O shortzinho jeans. E também macacão com tecido jeans. Muito na moda. Vestido longo para ocasião especial. Você tem uma festa, a noite, até mesmo de dia, você vai com vestido longo. Faz um vestido longo, né? E combina as cores, né? E fica chique no último. Então, essas foram as dicas de verão para 2024. 2024. As cores. Tons mais claros ficam melhor com o branco. Os tons mais claros ficam melhor com o branco. Os mais escuros com o preto. Então, você já sabe como combinar. Já o cinza, o bege, o marrom, combina com qualquer uma dessas tonalidades. E também o tom sobre tom, né? Bota uma cor azul. Azul mais escuro e depois um azulzinho mais claro. Então, essas foram as dicas. Espero que vocês gostem. Deixem o joinha e se inscrevam aqui no canal. Tá? No cantinho da vovó. Peça e tchau!